Fala, meus queridos cinéfilos e minhas queridas cinéfilas, como estão vocês? Este aqui é mais um Drops do Cinema Brasilis, a série do canal Cinemascope, que nós temos aqui uma playlist maravilhosa e gratuita em que eu procuro recontar a história do cinema do começo até a retomada e um pouquinho além. E esses Drops, que a gente já tem produzido há algum tempo, servem para que vocês descubram novos filmes brasileiros que estão aí perdidos pela internet, que são raros de encontrar e possam ter essa imersão maior no contexto da nossa cinematografia. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma questão que diz respeito ao cinema novo. Nós sabemos que o cinema novo deu aí para a gente grandes estrelas, grandes atrizes, Zodete Lara, Luísa Maranhão, Norma Bengel, Eleni Neis e muitas outras que ficaram conhecidas pelos seus trabalhos na atuação. Mas o cinema novo tem uma única diretora que, em 1966, realizou um curta-metragem chamado A Entrevista, eu estou falando da Helena Solberg, que depois, no momento da retomada, viria a ficar muito conhecida por outros filmes como Vida de Menina e o documentário Carmen Miranda, Banana Is My Business. Esse curta-metragem A Entrevista é muito interessante porque a Helena volta a sua câmera justamente para uma classe média alta de mulheres cariocas, mulheres privilegiadas e que dissertam, que falam sobre suas opiniões a respeito do casamento. Na realidade, o que a Helena traz para a gente é um mosaico de opiniões de uma geração que já se dizia um pouco mais liberta das tradições aprendidas com os avós e com os pais, mas a gente acaba descobrindo que muitos valores ainda acabam ficando ali patentes no comportamento sexual, no comportamento social dessas mulheres. jovens ali entre 19 e 25 anos, mais ou menos, que depõem a respeito do que elas acham de sexo antes do casamento, dessa ideia de que mulher tem que ser uma bela esposa para o marido, estar sempre bonita, saber cozinhar, saber falar línguas e, principalmente, saber cuidar dos filhos. Mais ou menos nessa mesma época, o Arnaldo Jabor estava realizando A Opinião Pública, que é um documentário que estrearia um ano depois, em 67, que também dá uma visão sobre essa juventude carioca dos anos 60, do final dos anos 60, só que de uma maneira um pouco mais genérica, um pouco mais geral ali, né? E focado, principalmente, na figura dos homens. E o grande diferencial é que a Helena traz esse olhar para o universo das mulheres. Se você ficou curioso, você pode assistir a entrevista online, que você vai ter certeza de que o cinema novo também teve, pelo menos, uma grande realizadora por trás das câmeras. Aproveita, como eu disse, vai lá também, assista a playlist do Cinema Brasilis no canal Cinemascope, o canal de cinema que mais cresce em quantidade e, sobretudo, em qualidade. Volto logo!